Vamos! É uma espalha. Isso é uma espalha espalha! A bola. As pernas e vai cima. É a espalha espalhada. Temos a espalha espalha espalha. Conseguimos isto. Descalhas espalhas espalhas. Fale. Boa! 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 O da escada é muito importante. Para ficar muito pessoal. Boa! Contra a reatoria. Olha Leonora, final da bola dribla. Tenho que esperar que ela chegue. Puxa! 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 Quanta! Puxa! 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 Obrigado.